Vou mostrar para vocês agora como que eu rego meu ecotronco, onde eu criei meu ecossistema. Então, eu peguei aqui água, estou colocando água hoje, mas vocês podem colocar água de chá, água de café, que depois que a gente faz o café, a gente deixa a borra de molho na água, ou o chá também, depois do chá pronto, deixa as ervinhas do chá na água, então é água de chá, é água de café, ou então vocês podem estar usando fertilizantes, se quiser, mas não é necessário, tá? Mas ajuda, se vocês quiserem, pô, pode pô, se não derem muito trabalho. Veja, aí ó, tá vendo? Quando eu percebo que ela, eu ponho água aqui e tudo mais, mas mesmo assim eu borrei, porque é para poder os músculos ficarem bonitinhos, porque quando está faltando água, fica com um aspecto de ressecado, de desidratado, então eu gosto de borrifar as panelas. Veja que fofinho, olha, olha essas plantinhas que nasciam aqui naturalmente, foi a natureza que criou. Eu só coloquei essa, essa daqui, essa daqui, olha, como é lindo, veja, não tem importância, você pode borrifar na folha toda, tá vendo? Exato, pode borrifar, uma refrescada, né, é bom. Olha, ó, tá vendo? Ó, pronto, ó, como está aviçosa, olha só. E aí, gente, eu sou o Caio, eu sou o netinho querido da Vovó Neide, e, bom, galera, eu queria pedir para vocês deixar os seus likes aí, que ajuda muito a gente, e se inscreva-se aí no canal, que ajuda nós aí, valeu, tchau!